Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Eu, nessa última eleição, não tinha nenhuma intenção de ser candidato. Fiquei quatro anos dizendo que não iria mais disputar cargo eletivo em TAPES. E, na última hora, acabei concorrendo. Acho que, mesmo sem estrutura de campanha, sem recursos financeiros, sem fazer campanha, eu estava com problema de saúde e não posso andar, caminhar muito. Estou aí pra fazer uma cirurgia da coluna aí. Estou esperando, acho que até o final do ano deve sair. Mas eu tive lá meus 199 votos. Fiquei como primeiro suplente na legenda e acho que contribuí com a campanha porque sem esses 199 votos nós não teríamos botado dois vereadores. Agora, quanto ao próximo pleito, eu tenho dito que conforme o quadro se desenhar dentro de TAPES, eu irei disputar uma vaga na Câmara de Vereadores. Eu lembro quando eu era vereador, nós tínhamos ali o Claudio Borgo, o Edelinho Camargo, tínhamos outros vereadores. Lá a gente discutia os problemas da cidade. A sessão da Câmara começava às sete horas da noite e nós íamos, muitas vezes, até a meia-noite lá. E se terminava porque o horário já tinha extrapolado, né, Patrícia? Já tinha extrapolado. Nós tínhamos um contrato com a rádio Tapense e era um dos programas mais ouvidos pelos Tapense no domingo, não só em TAPES como no interior. Então aquilo ali chamava a atenção pra gente estar ali na tribuna, a gente corria na frente pra se inscrever no horário livre, pra poder levar, assim, os assuntos pendentes da cidade, os problemas da cidade. E hoje, infelizmente, eu vejo muito pouco debate, muito pouca discussão com as questões do município, porque nós temos muitos problemas pra ser debatido. Eu acho que o parlamento, ele deve também ser o agente público de desenvolvimento da nossa cidade e não tô aqui querendo criticar nenhuma pessoa que está lá, porque tem o maior respeito pela nossa bancada lá, que tem feito possível, mas eu vejo que falta isso na Câmara de Vereadores. O que falta ali, Patrício? Pela experiência que tu já teve, inclusive, tendo sido presidente da Câmara de Vereadores, o que falta pra essa legislatura? Pra eles não... Essa avaliação que tu tá tendo aí. Falta experiência? Falta mais traquejo político? Por que grandes discussões não são realizadas como legislaturas anteriores? Que eu me lembro, tu citou aí, tu tinha Claudio Borba, Jorge Antônio, Paulo Bandeira, passou o Leonardo Petri, ainda esteve ali num determinado momento, o Barbedo, já tivemos grandes debates ali dentro. E hoje, a gente vê que não é... O que tu acha que houve? A falta de experiência? Eu vejo, assim, que há uma falta de posicionamento, claro. Mas ele tem essa política, isso? Posicionamento, claro, com relação às questões que deve ser debatida, porque muitas vezes a pessoa vai pra tribuna lá, quando ela defende uma ideia, ou um projeto que descontenta um eleitor dele, ele prefere ficar quieto do que se manifestar. Eu, quando vereador, tive dois mandatos, três até, porque assumi como suplente a primeira vez, eu nunca olhei pra essas questões. E assim, eu sempre enfrentei as coisas com clareza, as minhas posições com clareza, e fazia o grande debate. Muitas vezes, o próprio eleitor lá fora me criticava, ah, mas não, vou votar em ti porque tu falou isso. Eu digo, olha, não tô falando isso pra te agradar, eu tô falando isso porque eu defendo essa ideia, esse projeto. Então, essas são as questões fundamentais que devem ser analisadas pelo nosso parlamento. Não quero aqui desqualificar nenhum, são tudo gente honesta, honrada, qualificada. Temos a nossa bancada composta por dois vereadores, mas eu vejo que tá faltando realmente esse debate aí forte, contundente, que possa... Esse debate só contribui quando tu faz a crítica, pela crítica não, mas quando tu apresenta o problema do município e busca a solução, tu tá contribuindo com o desenvolvimento e o parlamento, tu é o agente promotor do desenvolvimento também, dentro do município.